Participe da gravação do CD Deus Reina, uma parceria da Igreja Gateway Church com o Ministério de Louvor da Igreja da Lagoinha e o Diante do Trono. A gravação ao vivo é na terça-feira, dia 12 de agosto, às 19h30, no Culto Fé. A entrada é franca. Se você canta, dança, toca, faz parte do Ministério de Louvor da sua igreja, participe de uma noite só para nós. No dia 14 de agosto, às 19h30, no Tabernáculo da Igreja Batista da Lagoinha, a equipe da Gateway Church vai ministrar para nós.